A 21 de junho de 1978, o musical Evita estreia-se no Prince Edward Theatre, em Londres. A música do compositor Andrew Lloyd Webber contribuiu para o sucesso. Mas foi a história da personagem principal que tornou o musical num sucesso mundial. Eva Perón, mais tarde conhecida como Evita, passou da vida no campo pobre para o Palácio Presidencial. Tornou-se a segunda esposa do ditador argentino Juan Perón e um ídolo para milhões de pessoas comuns. Como primeira-dama do país, dedicou-se à caridade, construindo escolas e hospitais. Também lutou pelo direito de voto das mulheres. Mas por muito que fosse amada por uns, era odiada por outros. Para eles, ela era uma conspiradora para quem o poder era a coisa mais importante. Esta perceção a preto e branco de Eva Perón ainda hoje faz parte da sua história. Mas seja qual for o ponto de vista que se prefira, uma coisa é certa. Evita não é apenas uma das figuras mais importantes da história da Argentina, mas também uma das mulheres que influenciaram significativamente o curso dos acontecimentos no século XX. Nasceu Maria Eva Ibargurã, a 7 de maio de 1919, na aldeia de Los Todos, filha de uma costureira pobre e de um rico proprietário. Mas ele morreu quando Eva tinha seis anos e a família, com cinco filhos, ficou completamente sem um tostão. Quando Eva cresceu, ela sabia uma coisa. Não queria viver na pobreza. Queria ser atriz e viver na grande cidade. Aos 15 anos, deu o primeiro passo em direção ao seu sonho. O popular cantor Agustin Magaldi deu um concerto na sua cidade. Foi então que a jovem Eva fez uso da sua feminilidade pela primeira vez. Magaldi ficou tão encantado com ela que regressou à capital Buenos Aires com ela. Mas não durou muito. Quando Magaldi não pôde oferecer-lhe nada de novo, ela encontrou um substituto. E assim continuou. Uma sucessão de homens poderosos entrou e saiu, tornando Eva cada vez mais popular. Conseguiu papéis no teatro, na rádio e no cinema. Quando aparece na capa da revista Sintonia, em outubro de 1939, todo o país a conhece. Mas o ponto de viragem na sua vida só aconteceu em janeiro de 1944. Num evento de caridade que organizou, conheceu Juan Domingo Perón. O ministro da guerra, de 50 anos, é viúvo e está completamente apaixonado por Eva, que é 25 anos mais nova. Não se sabe ao certo se Eva planeou este encontro ou se aconteceu por acaso, mas de qualquer forma, ela volta a marcar pontos. Alguns dias depois, muda-se para o apartamento do ministro. Graças à influência de Perón, Eva está a ganhar papéis mais importantes. Para o filme A Cavalgada do Circo, tem de pintar o cabelo de louro. Gosta tanto do loiro que o mantém para o resto da sua vida. E Perón também está feliz. Graças a Eva, a sua popularidade entre o povo continua a crescer. Tanto que a junta tem medo da sua influência. Assim, no dia 12 de outubro de 1945, por ordem do presidente, os generais prendem no interno na pequena ilha de Martín Garcia, perto de Buenos Aires. Eva usa a sua imensa popularidade para libertar Juan. Numa única semana, reúne seus amigos influentes e uma multidão de apoiantes dela e de Perón. Centenas de milhares dos chamados descamisados, ou seja, pessoas sem camisa, vão manifestar-se em frente à residência do presidente argentino no dia 17 de outubro de 1945. Eva toma posição em frente da multidão. Com o seu discurso inflamado e a sua devoção ao seu companheiro, cativa completamente os argentinos. Seguramente dedicará a Perón, que houve ao lado de Perón uma mulher que se dedicou a levar-lhe ao presidente, nas esperanças do povo, que o novo Perón compartilha nas moças de Alcântara. É então que nasce Evita. A junta não tem outra alternativa senão libertar o coronel e, pouco depois, a 22 de outubro de 1945, Juan Perón casa-se com Eva. 4 meses mais tarde 4 meses mais tarde, graças à popularidade obtida durante as eleições presidenciais, Evita torna-se a primeira-dama da Argentina e a queridinha do povo do país. Nunca esqueceu as suas origens. Criou a fundação Eva Perón para ajudar os mais necessitados. Criou um sistema de saúde para as crianças e os pobres e enviava regularmente um comboio com equipamento médico que percorria o país. Para que as pessoas em zonas remotas pudessem receber tratamento. A sua fundação concedia subsídios para habitação ou bolsas de estudo. Desempenhou um papel importante na atribuição do direito de voto às mulheres na Argentina. Mas esse era apenas um lado de Evita. Os seus críticos diziam que ela se preocupava com os pobres apenas aos olhos do público. Diziam que ela levava uma vida luxuosa, financiada por dinheiros públicos, e que tinha todo o gosto em exibir as suas roupas e joias caras. O financiamento da sua fundação também suscitou oposição. Os vários ministérios tiveram de transferir os excedentes da sua gestão para sua conta. Mas o marido tinha o poder de silenciar qualquer crítica. Em contrapartida, Evita apoiava incondicionalmente o seu regime, tanto no país como no estrangeiro. Em 1947, Evita embarca numa viagem à Europa. Relutante em apoiar os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, a Argentina manteve relações diplomáticas com a Alemanha. Os soldados argentinos admiravam o fascismo italiano, e a digressão europeia de Evita estava prestes a apagar essa sombra do passado. A digressão será um anúncio da nova Argentina. No início, parece ser um sucesso. Evita encontra-se com Charles de Gol em Versailles, é recebida pelo Papa Pio XII no Vaticano, aperta a mão a Franco em Espanha. Mas depois de ser vaiada pelos comunistas em Itália, dá-se uma reviravolta. Na Suíça, alguém abaurou seu carro e o rei britânico recusa-se a recebê-la. Para além disso, os críticos de Perón voltam a fazer ouvir a sua voz, afirmando que o principal objetivo da viagem era fornecer passaportes argentinos falsos aos nazis que fugiam para a América Latina e depositar uma quantia considerável de dinheiro em bancos suíços. Embora a viagem, que parecia tão promissora no início, acabe em desastre, não ameaça a popularidade de Evita na Argentina. Pelo contrário, no ano do ano, especula-se mesmo sobre a sua candidatura a vice-presidente. Mas isso nunca acontece. Eva Perón luta contra um cancro, que a muito ignora. Embora acabe por se submeter a uma operação complexa e seja tratada pelos melhores médicos, é evidente que só lhe restam meses de vida. Nas eleições presidenciais da primavera do mesmo ano, Evita vota no marido a partir da sua cama de hospital. Embora assista pessoalmente a sua tomada de posse, está tão fraca que só consegue manter-se de pé com apoio. É a sua última aparição pública. A 26 de julho de 1952, a rádio anuncia uma mensagem que fará chorar milhões de argentinos. A sua Evita morreu. O funeral tem lugar um dia depois. O cortejo que desfila pelo centro de Buenos Aires não tem paralelo na história do país. Dois milhões de pessoas vieram despedir-se de Evita. Os argentinos estão a comprar floristas em todo o país. Até no vizinho Chile a falta de flores. É a última homenagem a uma mulher das mesmas condições miseráveis de muitos deles. Uma mulher que era tão bela e que partiu tão jovem. Uma mulher cuja extraordinária história seria recontada mais tarde pelo famoso Andrew Lloyd Webber num dos musicais mais famosos do mundo. Um dos musicais mais famosos do mundo. Um dos musicais mais famosos do mundo.